O Cláudio Dantas e a Amanda Klein a respeito desse assunto, sempre lembrando que nós estamos falando sobre uma investigação que está em andamento, todos são suspeitos, é a Polícia Federal quem vai ter de comprovar a existência dessa ABIN paralela e, consequentemente, das finalidades existentes para a criação de uma agência de informação paralela para bisbilhotar a vida de quem, de alguma maneira, provocava alguma dificuldade ao governo. Foram colocados na lista, segundo os investigadores, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que teve uma relação muito truncada com o presidente Bolsonaro, ministros da Suprema Corte, como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. E por que, Amanda Klein, que interesse haveria de uma agência de bisbilhotagem em informar gente importante do governo sobre o trabalho da promotora Marielle, que investigava o caso da vereadora Marielle Franco? Boa pergunta, Rafael. Deve ser porque o bolsonarismo enxerga fantasmas em todo lugar, debaixo da cama. Deve ser porque o presidente Bolsonaro mencionou naquela fatídica reunião de abril de 2020, que depois foi tornada pública, que ele precisava ter o seu serviço de informação pessoal, privado, particular, que funcionasse. Ele dizia que a PF de Moro, por exemplo, não lhe fornecia informações. Provavelmente, esse puxadinho da BIM, porque isso foi feito, um puxadinho da BIM, pior, ainda ignorante, estúpido, de mau gosto. Porque começa a investigar as fantasias, as alucinações do bolsonarismo, as teorias conspiratórias. Então, provavelmente, quem lidera a força-tarefa do MP para investigar o assassinato da Marielle de Anderson Gomes é de esquerda e anti-bolsonarismo, ou anti-bolsonarista. Provavelmente, todos os adversários políticos de Bolsonaro passam o tempo inteiro urdindo e confabulando contra o seu governo. Aí, o interesse em bisbilhotar, por exemplo, o encontro de Gilmar Mendes com Rodrigo Maia, de bisbilhotar a vida da ex-aliada, a ex-deputada federal Joyce Hasselman. O pior é que a BIM foi transformada, a exemplo do que era o SNI na ditadura, o Serviço Nacional de Informação. Quer dizer, é uma agência que bisbilhota e faz aropongagem na vida de cidadãos, na vida de indivíduos. Extrapola qualquer dever, não só institucional da agência, mas também atropela preceitos constitucionais, porque invade a privacidade, faz estudo à revelia da lei, sem autorização judicial, sem sequer um indício, uma investigação que o valha. Investiga mentiras, por exemplo, como se Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, é pelo menos o que transita pelas redes sociais amalucadas, os bolsonaristas, que eles teriam ligação com organizações criminosas, com o PCC. Aí vai lá a BIM e tenta investigar o que já se sabe antecipadamente que é uma mentira. Então, além de ter sido transformada de forma ilegal, num puxadinho, numa agência de informações privada, particular do presidente da República, que obviamente não faz parte da missão institucional da BIM, ainda faz isso de forma burra e estúpida. Bom, há uma confusão de atribuições, naturalmente. Essa confusão, ela vem da confusão do próprio aparelhamento ou loteamento da agência, como eu disse no bloco anterior, você nunca terá uma investigação, nunca terá uma inteligência de Estado se você coloca delegado de polícia comandando a agência de inteligência. Nós já tivemos no passado outros escândalos do uso político da agência. Ou você coloca a BIM dentro de um guarda-chuva, de produção de informação para tomada de decisão do governo, do presidente da República, do ponto de vista estratégico, do Estado, ou a própria agência vai sempre ser um braço político do poder. Não é a primeira vez e, se não houver mudanças, não será a última. Essa é a grande discussão. Também precisa haver uma discussão sobre a omissão daquela que tem a atribuição de fiscalizar o trabalho da BIM, que é a Comissão de Mista de Controle de Atividade de Inteligência do Congresso Nacional, que ficou absolutamente omissa durante todo o período do governo anterior. Inclusive, apesar das denúncias na imprensa, que surgiram ainda em 2019, com suspeitas do uso político da agência, a comissão nada fez, se omitiu, não se reuniu, não convocou audiência pública, não emitiu nenhum comunicado, não pediu requerimentos de informação, não fez nada. E olha que é uma comissão, era, inclusive, uma comissão que estava formada por partidos como o próprio PT e partidos da oposição na ocasião. Então, fica a pergunta, por que não foi feita uma investigação parlamentar? Por que a comissão não atuou como devia? Talvez porque, quando muda o jogo, muda o poder, muda o governo, você também muda o próprio interesse em utilizar a BIM para fins políticos. É preciso acabar com isso. É preciso promover um debate sério e uma reformulação da agência para que ela sirva ao Estado e não ao político de plantão.